Ronaldo, repercutiu muito durante suas férias aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição... Não vou negar que estava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? A questão é a seguinte. Como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Aquilo ali foi uma brincadeira na época da minha série. Um amigo meu estava no Rio de Janeiro e ele mandou uma foto do Rio de Janeiro dizendo Pô, aqui está muito bom. Aí eu para sacanear meus amigos, um grupo de amigos que estavam de férias. Falei, não, vou fazer uma foto para sacanear. Eu fiz aquela foto de sacanagem. Infelizmente caiu na rede social e por ser uma pessoa pública acaba todo mundo especulando de uma outra forma.